Música O portal AgroLink está em Eldorado do Sul e eu converso agora com Regis Brando, que é gerente de segurança de produto da empresa Singenta. A gente está acompanhando o dia de campo de aviação agrícola promovido pela Singenta e nós vamos falar agora pelas práticas agrícolas que a empresa incentiva os produtores rurais a utilizar a técnica. Tudo bem, Regis? Tudo. Bom dia. Bom dia. Gostaria que tu me falasse um pouco sobre a segurança na aviação agrícola. Como que a Singenta incentiva esse uso? O uso de aviação agrícola para a Singenta é importante, porque ele é uma transferência de tecnologia, é uma área com sustentabilidade e dentro da companhia nós treinamos as empresas aéreas para que pratiquem as boas práticas que a aviação agrícola, de uma forma bem realizada, controlada, ela tem a máxima segurança com relação ao meio ambiente, sustentabilidade, as pessoas, enfim. Esse voo demonstrativo aqui vai evidenciar isso. Toda essa sustentabilidade faz parte de um programa global da Singenta que envolve transferência de tecnologia, aumento de produtividade, que está tudo inserido no contexto de aviação agrícola. A maneira como nós dizemos que a aviação agrícola praticada dentro das boas práticas, ela é segura, ela transmite segurança à sociedade e ao ambiente, menciona que você faz um planejamento prévio das aplicações, deixam as faixas de segurança em ambientes que você não quer que tenha deposição de produto e isso vai ser demonstrado hoje aqui. Nós temos uns papéis hidrossensíveis que onde vai aplicar você vai ver que vai manchar o papel e vai guardar uma bordadura de uma área que não poderia ser aplicada, por exemplo. Então vai ser evidenciado isso, a segurança do voo em aplicação agrícola. Gerente, falando sobre segurança, a aviação por muitas vezes é vista como inimiga e que pode comprometer o meio ambiente. De que forma é possível passar para a sociedade que o uso com equilíbrio não traz riscos? Então, a aviação agrícola, ela é vista dessa forma e muitas vezes por desconhecer a atividade, nós entendemos e é isso que nós queremos demonstrar, que ela, realizada dentro das boas práticas, ela é segura, você tem controle sobre a deposição do produto e esse planejamento prévio em você determinar as áreas de exclusão, as áreas que você não quer que tenha deposição, isso é feito previamente no dia anterior ao da aplicação e a aplicação visa esse controle. Se você tem uma área de exclusão, então você deixa uma bordadura daquela área, a legislação prega 250 metros ou até 500 metros em cidades, por exemplo. Então você guarda essa bordadura e usa técnicas de redução de deriva. Por exemplo, você voa com gotas maiores, você faz uma faixa de segurança maior para áreas que você quer realmente preservar, que você não quer que vá produto naquele alvo. Conversei com o Regis Brando, que é gerente de segurança e produto da empresa Singenta. De Eldorado do Sul, Aline Merladete, para o Portal AgroLink.